Galera, mudando agora da água pro vinho né, esse é o meu bordão fuzz né, pra quem não sabe, muita coisa cara de worship gringo, battle, os caras usam muito fuzz em algumas partes da música, às vezes você não consegue ouvir muito bem, porque tá misturado com o fuzz do contrabaixo, mas se você procurar algumas coisas na, por exemplo, na multitrack, você vai ver que tem algumas bases que são feitas Algumas bases são feitas com fuzz, bem bordão mesmo É um som até feio, mas fica muito legal, depende da situação que você colocar esse timbre, tá aí, tá aqui no preset também Tchau, tchau Tchau, tchau